Guia do Acordeon Olha o rebolado dela Tá todo mundo falando Peraí, não dança com ela Eu te falei Olha o rebolado dela Olha o requebrado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo falando Ficando louco por ela Quando ela chega é aquela animação E o povo todo já fica todo ligado Ela é bonita, tem um pouco de violão E a sua imagem já está viralizada Ela é sucesso nas redes sociais Por onde passa é aquele furacão Essa mulher ela estouro É sucesso, é a rainha do pedaço E não tem pra ninguém não Eu te falei Olha o rebolado dela Olha o requebrado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo falando Quero dançar com ela Eu te falei Olha o rebolado dela Olha o requebrado dela Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo falando Ficando louco por ela Que linha do acordeon é a pegada diferenciada Chama 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 Olha o rebolado dela 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 Tá todo mundo falando Quero dançar com ela Quando ela chega é aquela animação E o povo todo já fica todo ligado Ela é bonita, tem um pouco de violão E a sua imagem já está viralizada Ela é sucesso nas redes sociais Por onde passa é aquele furacão Essa mulher, ela estoura o sucesso É a rainha no pedaço e não tem Mas ninguém não, eu te falei Olha o rebolado dela Olha o requebrado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo falando Querendo dançar com ela Eu te falei Olha o rebolado dela Olha o requebrado dela Olha o rebolado dela Tá todo mundo falando Ficando louco por ela Vinha do acordeon É a pegada diferenciada Chama! Olha o rebolado dela Ficando louco por ela